Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um lanchinho diferente. Hoje eu vou fazer um coração, mas eu não tenho fome por isso. Eu vou fazer com a faca mesmo. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, gente. Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal